Vixe, agora vai, agora vai Vá, negão Pode botar o gêmeo pra rinchar Fernandinho, raparigueiro 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 Se você é grito, 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 se Eita, droga pesada que não tem Toda esquina perigosa, mas o velho Não tem se alucina, perigo que só a porra Mas só tinha intocada Conhecida da galera que corrida, maquejada Eita, droga pesada que não tem Toda esquina perigosa, mas o velho Só tem se alucina, perigo que só a porra Mas só tinha intocada Conhecida da galera que corrida, maquejada Só tem se alucina, perigo que só a porra Eita bicha linda! Eu quero ver se você é grito Any căgado na sua venda do friquito da juventa Eu quero ver se você é grito Any căgado na sua venda do friquito da juventa Eu quero ver se você é grito Any căgado na sua venda do friquito da juventa Eu quero ver se você aguentou me cegando 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 Eu quero ver se você aguentou me cegando